A mulher que eu amo, tem a cor da natureza, tem o hábito da beleza, tem o cabelo cor de mel, tem o desejo, a paixão e a certeza, tem o silêncio das estrelas, tem o brilho do sol e do céu, ainda tem as mãos suaves como plumas, do sorriso a lua inteira e o meu amor no coração, cá do meu lado a certeza do seu amor, a clareza do dia e a hora de te encontrar, além de tudo, tua chegada eu hei de ver, num momento tão singelo, do infinito por você.